Olha, chegou um boy aqui, ator e cantor. Blogueirinha, pergunta se ele tá solteiro. Não é ator? Ainda não, ainda não. Não é ator na Globo? Por enquanto, cantor. Pergunta se tá solteiro. Cantor? Solteiro, solteiro. Eu participei de dois realities na Globo, mas sem atuação, foi tudo reality. Reality? Qual reality que eu vejo todos? Eu participei do BBB 18 e do No Limite esse ano. Ai, do No Limite? Ah, do No Limite, eu ouvi do No Limite. Você não lembra de mim. Tu foi um dos primeiros a sair, não foi? Não, ele chegou na final. Eu sei, eu tô te zoando. Aí sim. Depois que eu saí, eu lancei o primeiro single que eu vou lançar. Ah, o primeiro single? Sabe que eu também vou lançar um álbum. Manda. Eu gravei tudo no celular. Quer ouvir um pedacinho? Quero, manda. Cavalona, 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 caca, cavalona. Eu me apeguei no seu sorriso. Ai, Marina, gente, eu tô namorando agora. Tô namorando, é minha música com meu namorado. É mesmo? Que a gente se conheça no TikTok. Eu e ele. Ai, entendi. Ai, a nossa música. Eu nunca trato ninguém bem, né? Mas como você canta a nossa música, o nosso tema, eu vou te tratar bem. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Tô brincando. E tu tem medo de ficar só nessa música? Tenho não. Tenho não. Por quê? Porque eu sou muito boa, eu não tenho medo de... Eita, levei o fecho dela. Nossa! É a primeira vez que tu vem no prêmio? É a primeira vez que eu venho. Mas eu fui indicada já com minha outra banda, Rosa Neon, uma vez. Ah, e tu saiu da banda? Sai da... Rosa Neon acabou, graças a Deus. Que isso, gente? Vocês brigaram? Não, mas gente, é porque banda dá muito trabalho. Eu amo todos. Eu sou amiga. Teve briga, teve briga. A gente se ama, a gente é melhores amigos, mas... Deu pra perceber. Sério, eu e Tofani da banda, a gente só anda grudado. Mas aí você viu que você era muito talentosa, muito bonita. E não tava de acordo com a banda. Não, não era isso. É porque dá trabalho mesmo. É que emocional de banda, sabe? Várias pessoas, várias coisas, né? É porque às vezes você quer dar suas ideias, aí tem outro também que quer dar a ideia dele. É sempre assim, aquela coisa. Aí tem que organizar aquele trem. Banda dá trabalho. Então meio que a sua música, ter feito toda essa fama, jogou na cara deles o que você queria. Mas eu não queria jogar nada na cara. Mas jogou, mas jogou? Dei uma jogada. Ai, gente, minha amiga! Você é falsa, cara. Meneghel, você tá maravilhosa. Meneghel, você tá maravilhosa. Meneghel, você tá maravilhosa. Xuxa Meneghel. Eu adorei. Tu sabe que eu dei uma interpretada aqui de Xuxa Preta. Eu ainda falei que tava grávida da Sasha, com a barriguinha. Mentira, não dá ruim pra perceber. Barriga de grávida nós temos, né? Você vai cantar o quê? Pode contar um… Vou cantar… O Que Tiro foi esse? Não, o Que Tiro foi esse não. Vou cantar… Então sai do prêmio. Devo tá na moda. Que sai do prêmio, garota? Eu, hein? A gente quer ouvir Que Tiro. Não, o Que Tiro… Acordei gostosa. Não, eu vou cantar… Ah, então faz a Jojo, eu e a gente quer ouvir os hits. Eu vou cantar Devo tá na moda, pô. Essa a gente não quer. Mas você que escolhe, quem escolhe é a produção do Multishow. Pô, você que escreveu Que Tiro foi esse? Não, foi meu produtor e meu empresário. E por que Que Tiro foi esse? Porque a gente tá sempre um arraso. Ah, você tá querendo fazer a cabrine nessa safada. Eu não aguento não, tá vendo? Por que Que Tiro foi esse? Porque Que Tiro foi esse que tá um arraso. É? Porque você tá sempre um tiro. E por que que tá um arraso? Porque a gente tá sempre um tiro. É? Cara, eu dei blogueirinha, não aguento. Ah, blogueirinha… Olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Você precisa de Jesus, blogueirinha. Vai na igreja, cara. Ah, eu vou. Me dane o microfone. Eu tô falando, ninguém quer participar. Jojo nunca foi humilde, tá, gente? Humildade passou muito longe dela. Ah, não. Agora eu pego de volta. Humilde é você, né? Eu sou. Que escolhemos os outros o tempo todo. Caraca, Jojo. Fui simpática com você desde o início. Sua obrigação, Queraida. É uma obrigação sim. Eu não gosto de você. Você não gosta de mim. Eu não sinto verdade de vontade. Se você tivesse vergonha na cara, você nem dava essa entrevista aqui, tá, queridinha? Você está onde lhe convém. O povo vai achar que a gente tá brigando, gente. É, vai achar que tem um fundo de verdade. Verdade, a vontade é assim, né, de arrancar a peruca dela e tal. A vontade é que você, como é contratada daqui e eu também, a gente tem que fazer essa ficha acontecer. Somos obrigada, somos obrigada. Brigada. Brigada, Juju. Eu não vento, não. Traz a tesoura aí, na moral. Traz a tesoura. Eu vou rasgar, hein. Eu vou rasgar. Eu vou rasgar isso com essa luva, menina. Ah, tô nem aí, não mandei ficar essa roupa. Não tem no Brasil, sabe, né? Ah! Eu, hein, agora tá aqui a garota grudada em mim. Amigo, querido, lindo, vem cá, querido. Ajuda aqui a Karen, que ela veio bem, né? A entrevista já foi, né? Tu já sabe. Gente! Que gato seu amigo, hein? Não é? Nossa! Fala pra mim, querida. A Karen, ela quer ficar grudada em mim. Meu Deus, Karen. Ai, gente! Sabe que quando você falou pra mim que viria, eu não acreditei, né? Sério? É que o Multishow sempre selecionou muito bem os convidados. Mas você viu que agora você tá fazendo as entrevistas, portanto, já caiu um pouco a qualidade, né, eu tô achando. Oi, querida. Eu nunca tinha assistido nenhum programa da Multishow até você começar a aparecer. Mentira! Tô sendo sincera. Tô sendo sincera que a gente se odeia, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser sincera. Sim. Honestidade e odiar uma pessoa são duas coisas totalmente diferentes. É porque começou a sair em todos os veículos de entrevistas, né? Essa pessoa talentosa que eu sou. Normal! E diferente seria se você falasse pra mim que nunca viu a entrevista do Multishow por minha causa, né? Gente, amo ela. Acho você sim, conceblante de Mariah Carey. Não sei se já te falaram isso antes. Nunca me falaram. Nunca? Nunca. Gente, eu olho pra você e já começo a tocar os sinos, assim, do Natal. Obrigada, viu? Manda um beijo pro seu amigo ali, tá? Que prazer ser entrevistada por você. É quase, praticamente, vai substituir o fato de que eu nunca fui entrevistada pela Marília Gabriela. Mas eu acho que é quase a mesma coisa. É quase. Talento parecidos. É equivalente. Obrigada, querida! Beijo! Agora é pra tirar ela daqui, galera. Tá enroscada aqui. Fofoca, fofoca. Fofoca. A Juliette acabou de dar entrevista pra mim aqui. Eu vi. Ela não tava afim que ela falou. Juliette é super simpática. Sério, de uma arrogância. Eu duvido. É. Eu vi ela entrando aqui pra falar com você. É porque, sabe por quê? Você não ganhou o BBB, por isso que você é simpática. Que se você tivesse ganhado, você também não ia. Se tivesse ganhado, você também não ia. Não ia. Fiquei em quinto lugar. Em quinto, né? Mais simpática ainda. Também, né? Ficar amiga da Ivy, que é o quê? Querem o quê? Tô louca pra ver as performances. Vai ter a Marina. Vai ter Juliette. Ivete, Juliette. A da Juliette? Você tá ansiosa pra da Juliette? Tô. Vai ter até bailarino, né? Que eu tô sabendo. Não era pra contar, não. Tu contou? Sério? Não era, não. Gente, então corta. Tá ao vivo? Tá ao vivo, amiga. Não, não tô brincando, não. Não era, não. E agora já era? Tá, amiga. É que tá muito quente, que eles ligaram uma luz. E essa roupa sua aí, amor? Sério, gente, tá bem no meu cu. Quê? Mas a gente vai entrar na nave, né? Porque eu vim pra entrar na nave. Ah, vai. Fizeram uma nave, sabe? Fizeram uma grande produção. Aí reduziram o cachê de alguns. Aí eu sou uma dessas. Eu também. Conta um pouquinho da Anaconda. Anacomba. 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 Anacomba acabou de lançar. Ah, já? Acabou de lançar a música. Ah, tá. Hoje tem performance aqui no Prêmio Multishow. E amanhã tem clipe às 11 da manhã. Foi um milhão? Quase um milhão. Chegou a... Não sei se chegou a um milhão. Deve ter dado 900. Nossa, você tem uma grana boa, né, Anacomba? Amor, trabalho, né? Que nem uma vagabunda. E calma, vai com calma. Vai com calma. Não, com você não dá pra comprar, não. Você já vem aqui, ó. Eu já venho pronta. Uma cobrinha aqui bonitinha ainda, tranquila, tá? É bom, porque eu sou cobra criada, viu? Puta velha de guerra. Sim, sim. Conta hoje um pouquinho da sua brincadeira, não. Porque agora você me estressou. Tá bom, então beleza. Conta um pouquinho da sua performance. Vai, anda logo. Não queria dar entrevista? Agora você vai dar. Cala sua boca. Você cale sua boca, que eu mando nessa porra desse show. Carismática, ela. Sim, a gente tem um... É que assim, tem que estar preparada com ela, entendeu? Sim, sim. Brincadeira, amor. Não, eu sei, eu sei. A gente se dá super bem. Eu imagino. Sim, é a sua primeira vez. Isso tá ao vivo no canal Moodshow? Ou é no YouTube? É no canal Moodshow? Também não sei. Ah, não? É? Você não sabe, você nem trabalha. É no YouTube, no YouTube. Ah, tá tranquilo então. Eu sou da internet, você acha que eu ia aparecer na televisão? Você jura? Às vezes, né? Às vezes é um negocinho ou outro, mas sem falar. É um ou... É, que eles não confiam. Entendeu? Ainda bem, Moodshow. Vou apresentar a performance da Anaconda. Mas eu gosto mais do Pandora. Ah, então você é burra, né? Ih! Meu amor, desculpa, mas você não evoluiu de álbum, não. Fazer o quê? Fazer o quê? A gente tá um calor do caralho nessa luz, mano. E vai continuar. Só que eles sempre me deram muita abertura. É porque também, né? Entendeu? Você sempre tá com milhões de visualizações. Se não der, agora vai eu que sou flopada falar alguma coisa. Vai eu lá, um vídeo, 20 mil. Ah, é, realmente. Não serve. Não, mas eu não tenho reclamações do prêmio Moodshow. Ah, eu tenho. Se eu te listar, vai ser um monte. Eu não tava bem bom. Amiga, muita sorte pra você estar na sua primeira apresentação do seu prêmio. Eu amo que você escutou aqui. Tem que encerrar, tem que encerrar. Libera a Luísa, vai, libera a Luísa. E a sua equipe também, vai, vai, anda. E aí fica uma pressão em cima de mim. É bem complicado. Entendeu? Aí acabou aqui, eu vou pra lá ouvir, ó. E eu que ouço. Eu vou falar que tenho boa relação, igual você. Eu tenho ótima relação, obrigada pra ir no show.